Hoje em dia você corre de Stock Car? Corro. Falou bonito. Thank you. Porque você morou em vários lugares, eu acredito que você fale várias línguas. Fala algumas. Quais línguas que você fala, por exemplo? Eu falo italiano. Sim, eu também. Eu colo outra língua. Eu falo umas 30 palavras de japonês. Ou quem que deu descarga? Quem que deu descarga? Eu não fui. Eu não fui nem ao banheiro hoje. Quanto mais a descarga do mundo. Eu não saí hoje do caso. E você também, obviamente, fala muito bem inglês. Fala inglês. Eu sou formada. Ah, eu sou formada em inglês. E para mim? Sim, claro, claro. Oh, meu Deus. Mas você... Pode eu continuar em inglês ou não? Absolutamente. Absolutamente, sim. Então, quando você começou a correr? A correr? Não. Eu uso a palavra correr. É outra pergunta. Bem... Ah, a correr. Ok, ok. Ok, você pode usar a correr. Mas eu prefer a... Eu comecei a correr quando eu era 6. Quando você era 6? Eu era 6. Eu era 6. Sim. Quando... Quando você... Hi. Good afternoon. Quando você viu um carro e você pensou, Oh, meu Deus. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero isso. Oh, meu Deus. Você é tão sexy. Rubens. Eu quero isso. Desperado. Oh, meu Deus. Don't do this with me. Please. Amara. And then your father. Que quer dizer... Seu pai. Pra quem tá acompanhando a gente. Gave to... Pendejando quando eu falo português. Que é mais difícil até do que o inglês. Gave to a car, ok? My grandfather gave me my first Gokur. Vamos gravar agora espanhol porque é mais fácil para todas as pessoas que são assistindo. Agora eu digo que tem que saber agora o nosso programa. Sim. Mi vuelo. Mi vuelo. Sim. Mi vuelo. Dio a un caricho para tu, Pepe. Ou não. Estou equivocada. Sim. O que é isso? É... Un cartin. Un carte. Sim. Então, o seu primeiro carro foi um... Ai, é tão difícil pra mim uma chavinha que eu começo a falar português. Eu sou tão bilingüe. Italiano também habla, no? Italiano, é só você falar português com essa mão aqui. Não é não, mano? Sabe que quando eu sono arrivato a la Ferrari, eu... Vai você, Rubinho, que eu não sou obrigado a ouvir ofensa que nesse tipo de problema. Não. Seu pai... Eu te entendi. Se eu mandar um merci beaucoup aqui, então acabou a conversa. Eu adoro. É? Ai, a gente falou a mesma língua. Bacana. Mas, é... Falar francês você fala também? Un petit peu. Um pouquinho? Um pouquinho. Eu sei mais ou menos o dia... Eu escrevo em francês, eu leio em francês, mas quando eu falo tem uma... Eu fui para a escola para aprender francês. Você pulou um porco? E foi cheiroso. Agora, a gente está falando de você com seis anos, a gente está falando de 78. Deixa eu só buscar. Eu gosto sempre de situar aqui para as pessoas. Eu estou falando de 78. Eu estou falando de primeiro bebê de proveta do Vaticano. Eu estou falando da ser o filho do Papa. É só porque eu gosto sempre de fazer e normalmente o Bial até me inspira nisso. Então, eu estou falando de Guerra das Malvinas. Eu acho que eu estou falando de Guerra das Malvinas. Eu estou falando de um pouco de Acre. Eu gosto de situar para as pessoas verem também que eu também tenho o Google, que não é só o Bial que tem esse tipo de informação. Obrigada. Obrigada.